Boa noite para todos vocês. Você tirou a tapinha? Tá lindo ele branquinho, né? Tá. Eu tirei porque ela tava querendo cair. Gente, hoje eu tomei uma injeção de aula às quatro da tarde. Já tô avisando pra vocês. Se preparem. Não tô, tô ótimo. Se preparem. Eu já gastei um pouco. Eu já tô lascada, todas nós juntas, lascadas. Eu já gastei. Eu já tava rolando tudo de perto já. Rodando pelo teto. Mentira, ela só falou. Verdade, gente. Só analisando. Se fica descendo essa escada aqui, nem vou. Só analisando. Eu não quero nem ver. Eu, a Tid e a Cintia. Olha, gente, muito obrigado pela aula que vocês me ajudaram. Porque o que eu falei pra elas, eu vou dizer a vocês aqui. As aulas são extremamente intuitivas. Eu dou aula, eu fiz o cálculo. Vai completar 35 anos. Ai, Mário, você nasceu com que idade? Com 11 eu comecei. Ginástica Olímpica. É verdade. Lá no Centro Olímpico. Porque eu comecei a fazer a Ginástica Olímpica lá. Muito cedo, eu era pra crianças de 7 anos de idade entrar. E minha mãe foi lá pedindo, pelo amor de Deus, chamou um bispo, três padres pra benzer, pra ver se eu podia, elas deixaram. Eu comecei com 4 anos ou 5, porque eu já não tinha condições de ficar mais em casa. Tudo que a gente fez era uma criança elétrica. Era ele. E aí, da hora que ele abria o olho até a hora que ele ia dormir. Os professores brigavam comigo porque eu via as crianças que já eram mais velhas do que eu fazendo um monte de coisas. Eu falava, eu sei fazer aquilo. Os professores brigavam as coisas, eu tava fazendo já. E aí eu fui evoluindo na ginástica. E hoje, eu fiz essa contabilidade na minha vida. 35 anos fazendo ginástica. Sempre, sempre, sempre. E eu correndo da ginástica. E ela correndo da ginástica. E ontem a gente se perguntou, ela se perguntou, por que eu demorei tanto? Eu não sei também, não tem uma resposta pra isso. Mas houve um trauma. Gente, meus braços tudo moído, mas eu tô feliz que eu sei que eu malhei pra caramba ontem. Houve um trauma quando criança de uma professora grosseira que machucou ela e ela se distanciou. E achou que sempre iria sentir aquilo. Isso ficou no subconsciente. É ruim, viu? Fica mesmo. E aí ela não foi mais. Só que aí, eu consegui. Sem ficar, quer dizer, por um período. E aí, vamos aí, começamos em 2015. Paramos, eu e ela. E agora não para mais. Boa tarde, a Cíntia tá aí também. Boa tarde, Cíntia, Angélica. De Rabelo, Eliana, Dulce, Edna Tenor. Deixa eu ver quem chegou. A Elisabeth foi a primeirinha que tava aí. Beijo, Elisabeth. Beijo, Elisete. Uma boa noite. Marlissete, boa noite. Obrigado pelo carinho. Marliette, olha só. Marlissete, Marliette. Marlissete, Elisete. Olha, eu vou criar o Clube das Etes só pra nós aqui, tá? Um beijo pra Rita. Rita, querida. E a Rita deu uma dica pro negócio do molho de... Não vou falar agora, mas uma dica pra gente fazer o teste do molho que vem de saqui. Quase eu morri porque ela me contou. E ela é profissional nutricionista e cuida disso. Ai, Rita, pelo amor de Deus, eu uso esse molho direito. Não vamos usar ela assim. Ah, não? Não vamos. Eu vou fazer o teste pra gente ficar de zoio nesse. Bom, gente. Hoje a aula é... Oi, Marlissete. Oi, Marlissete. Ah, minha mãe tá aí. Que delícia. Olha, Marlissete, manda um beijo pra mãe do Miltão. Fala, Miltão. Do lado de Pelotas. Beijo pra mãe do Miltão. A Elisabeth. É isso aí, Dona Elisabeth. Cinco graus, quatro graus em Pelotas. Gente, aqui em São Paulo não tá feio. Aqui, daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a manhã, né? Amanhã. E agora ele tá quente. Bom, vamos começar? Mas antes de começar, eu quero deixar aqui uma palavrinha. Vocês viram a atleta estrela mundial. Não aconteceu esse brilho. Por que que não aconteceu? Tem uma explicação muito grande. Exagero. Eu já posso dizer isso porque fui ginasta por muito tempo. Eu comecei, como eu disse a vocês, e só parei quando eu tinha... A gestão psicológica. Uns 35 anos. Eu parei. Zerei a ginástica olímpica. Mas faço todos os negócios. Onde eu vou mostrar pra vocês? Vou levar na frase, vou fazer um salto. Me preparar pra fazer. Mas é isso que a Yara disse. E é uma auto-pressão psicológica que ela tava com ela. Ela se cobra muito. Demais. E ela... A cobrança dos Estados Unidos, das pessoas ali, do técnico, tem a cobrança dela. E por ter sido quem ela foi em 2016. Uma potência máxima. Só que eu, como técnico, quando eu falei pra Yara, quando eu olhei pra ela e vi o semblante e algumas falhas de entrada, eu falei... Ixi, tem problema psicológico aí. Não era no corpo, era na mente. Então, gente, não pode exagerar. Se você exagerar, vai quebrar. Vamos começar. Vamos, gente. Vamos. Gente do céu. Vamos que vai ser... Não quero continuar emagrecendo, mas quero continuar fazendo ginástica. Maria José. Não, ó. Deixa eu falar uma coisa, Maria José. Só vai emagrecer o que tem que emagrecer, viu? Se passar disso, procura endócrino e vai lá conversar com ele. Tem algum desequilíbrio aí. Quando a gente faz ginástica, o nosso corpo emagrece até o ponto. Depois ele para. Obrigada, Yara. Olha o Rodrigo, o Mário, o Rodrigo e o Marcos. Boa noite, Mário. Voltando depois de cinco meses. Eita, que beleza. Que beleza. Agora vai. Faça tua perninha. Balança. Respira pelo nariz. Açoca pela boca. E quem estiver pecando agora, jaca o pecado fora. Vamos, gente. Eita, e balança. Bora, batir o Tiz. A Tiz. Bora fazer esse step, Tiz. Cadê? Cadê a Cintia? A gente começou de tarde. Cinquenta minutos bem intenso, viu, Yara? Ha, ha, ha. Vai. Gente, a gente tirou ela. E ela, eu adorei. Roda, roda. Quatro jequiti. Vai. Roda. Vai, Suna. Roda, Suna, linda. Troca de lado. E vai. Uau, uau, uau. Vai. Toma o geninho, ó. Soca a pontinha do pé. Soca a tirão do noceira do chão. Boa noite, Djalda. Djalda ou Dijada? Balança, 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 balança. Solta. Vamos entrar nesse ritmo. Espera. O DJ decidiu quebrar. Ele também for só no começo. Fala, bolinha. Beijo, Dona Daphne. Boa embaixo, picônia. Balança, balança. Isso. Traz soltando. Manda embora essa peguiça. Muito bem. Balou. Segurando a perna direita. Fica lá. Para. Deixa um pouquinho. Olha, ele puxa ela. Ele vai se enxergar. Ela está a casa toda. Aí ela fica brava. E avança nele. Troca de lado. Vamos. Muito bom. Puxa a pontinha do pé. Puxa mesmo. Prolongar essa panturrilha. Preta essa barriguinha. Beijo, Rosana. Tutu. Ô, Rosana. Vou ouvir seu áudio, mulher. Eu vi que você mandou e me perdi no celular. Vou ouvir hoje. Aí, segura. E pulsa. Está quase chegando aí o peso, hein, Rosana? Só. Uma vez, semana passada. Mas o meu pé está chegando. Só. Expira. Mexe essa coluna. Fala, pai, pumba. Boa noite. Boa noite. Se não me faz culpa. Subiu. Postei lá. Estica. Estica. Aí. Puxa a cabeça. Troca de lado. Tende a barriga. Isso. Puxa lá embaixo. Encosta o cotovelo no outro. Deixa o Tia Rebeca. Hoje eu passei a mão lá nessas gavetas. Caminho. Peguei a camiseta dela. Esticou. Empurrou. Olha lá em cima. Trocou. Empurrou. Estica. Voltou. Respira. Soca. De novo. Fala frente. Aí. Leva o braço atrás. Está fazendo com as pernas. E não. Está com o mesmo trabalho? Então, olha. Vai devagar. Ou melhor. Não faz. Balança. Balança. Valeu, Francisco. Um beijo. Um beijo. Mantenha o peso. Calma. Aqui você tem que estar olho no olho. Solta em cima. Professor tem que estar junto. Esse tipo de aula não dá para fazer sozinho em casa ou não. Ou pela televisão. Você e professor. Está? Está? Puxa atrás. Calma que a gente já vai entrar no nosso ritmo. Esse é o ritmo. Acorda, Brasil. Vai. 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 Isso. Aí. Joga na frente de novo. Vida sopra. Solta esse braço. Fala, canal. Vem. Vai. Que beleza. Regente. Esse ginecóio é fantástico. Ha, 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 ha. Que beleza. Diminuiu o manequim. Bruta. Ficando fininha. Ai, fora. Ficando fininha. Ficando fininha. Vai, meu Deus. Ficando fininha. Entra. Pode entrar. Isso. Sobe o braço. Isso. Vai e volta. Seis. Sete. Oito. E mais. Um. Dois. Mais. Um. Isso. Dois. Seis. Ótima. Roda. Vira só. Respira só. Vai. Isso. Vem da vanilha. Fala, Cleusa. Cleusa, caldeira. Ricardo. Seis. O estérvão e solta. Um beijo. Boa noite. Puxa. Respira. Sobe. Respira. Vai. Vai. E vanilha, Fernando. Boa noite também. Para você. Vai. Fala, Débora. Gente. Feliz dessa roda. Põe o braço lá em cima. Respira. Sobra. Lembrando. Quando só é só um joelho. Aí. No braço. E só uma perna. Talvez esteja forçando demais o joelho. Porque está com problema no outro. Bem-vindo, médico. Coloca uma joelhaninha. Tá. Sobe o joelho. Cruza. Espera. Espera. Vamos começar. Ana Maria José. Tenho 59 anos. E me sinto bem. Maravilhoso. Que delícia. É isso. Espera. Vocês vão me derrubar aí, suas tragas. Espera. Mais uma lá. Você vai. Baixando. Baixando. E. Vai. Baixando. Baixando. Vamos colocar. Vai no castigo. Sobe com a direita e desce. Sobe. Este é o meu primeiro. Vamos bem. Do lado. Sobra. Sobra. Inspira. Tira. Sobra. Sobra. Inspira. Tira. Vamos. E. Vamos bem. Do lado. Lembrando que eu prefiro que o step seja de 10 centímetros de altura, tá? É o ideal. Troca do step de novo. E se puder, que seja de EVA. Na nossa loja tem. Tá? Mas você pode escolher. O importante é você ter o equipamento. Sobra. Sobra. Troca de novo com o dedo. Vem. Um. A sobra quando sobe. Sempre. Respeita quando desce. E mantém. Tente uma semiflexão no perninho. Prende a barriguinha. Segurou. 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 Olha, Fred. Estou com as perninhas doloridas. Segura. Segura. Prenda que eu vou ler melhor. Com minhas pernas doloridas. Ruins. Você vai saber se pode fazer a caminhada? Eu não acho bom não, hein? O que pode fazer? Esperando é melhorar. Se tiver com dor. Ó, passo dois. Só isso. Ó. Aí vai trocar. A sobra. Respira. Sopra. Respira. Só estica aqui, ó. Tá? E aí vai trocar. Tá? Vem. Pode fazer. Vamos sem braço. Dropou. Vem. Ô, faz pulpa. Valeu. Dropou de novo. Sobra, 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 sobra. Que delícia. Troca de lado. Academia pra quê? É isso aí. Troca de novo. Trispa. Dó. Vai, troca de novo. Mas tem que ir na academia assim pra usar os aparelhos. Compreenda o que eu faço. Tu no café da esquerda vem. Trispa. Vai, vai. Fala, Sandra Maria. Maravilhosa. Graças a você, amada. Eu não fiz nada. Era você que fez. Trocou. Isso. Eu acho ótimo vocês me agradecerem algo que vocês estão fazendo. É bem esquisível. Vai, mas eu entendo. É que eu tô dando uma técnica, mas quem tá fazendo é fazer o PC. Troca, segurou. Vai. Pensa nisso. Quantas coisas você pode fazer pra você. Trocou? Várias. É só você começar a trabalhar. E treinar. Troca de novo. Solta, sobra. Solta, sobra. Pode fazer um bracinho aqui. Troca de novo comigo. Agora. Um, um, um. Solta com a perna direita comigo. Um, um. Vai ser pesado, não. Hoje eu tinha que fazer levinho. Na quinta-feira é outro assunto. Solta, sobra. Vem. Um, um. Um, um. Pode fazer aqui, outro. Troca de novo comigo. Vem. 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 Viradinho, vai. Bate madura, boa noite. Troca de novo comigo. Agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois, dois. Troca mais uma vez. Vamos nessa mesma sequência subir o joelho, tá? É o passo três. Vem comigo. É só aqui, ó. Sobe o joelho, sobe o joelho. Sobe o joelho, sobe o joelho. Sobe o joelho. Trocou comigo. Vem. Sobe. Mais uma troca. Vem. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, dois, dois. Fala bem, cruzada. Sobe da frente, sobe. Agora sim, tudo com a pele esquerda. Vem, vem, volta, volta. Vem, vem, volta, volta. A sobra. Seu porta, eu vou subir. Vem. 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 Se for do gato aqui. Vem. 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 Subiu o cernão Trouxe o cernão Trouxe o cernão Trouxe o cernão Tudo com a perna direita Trouxe o cernão Trouxe o cernão Trouxe o cernão Trouxe o cernão Vai Ai que delícia Bala tá aqui Eu acho que eu errei outra coisa Trouxe o cernão Eu não sei não, eu tomo sensação de gata Esse é a vida prática É né Trouxe o cernão Trouxe o cernão Repete Trouxe o cernão 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 É só aqui Com o passo novo Sim E ser Passo novo Não, não vai Trouxe o cernão Trouxe o cernão Trouxe o cernão Passo novo É por um patinho Ponto Corta tua Brintira Vem Vamos lá! Vem! Opa! Vai! Vem cá! Vamos lá no direito! Deixa isso, a velhina! Deixa o mais, a velhina do chileiro! Está lá no chapão! Vai! Maravilha! O chapão ganha! Vamos lá de nós, agora! E eu já tenho uma parceria com o chapão, ó! Faz um tempão! O chapéu ganhando o bumbum! E no tiratinho! Isso! Vem cá na piscina! Trata de lado comigo, agora! Trocou! Nicolai! Trata comigo! Trocou! Pega aqui! Boa noite! Sombra! Tudo melhor! Bota de lado! Agora! Vai! Vai! Puxa! Segura! Respira! 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 Puxa! Tudo atento! Ficando! Muito bem! Vimbrou! Só para fechar essa parte! Só para fechar essa parte! Só para fechar essa parte! Agora nós vamos quebrar! Aaaaaah! Oi! Oi! Subiu! Vai! 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 Gostou! Agora é para quem goleco! Só para fechar essa parte! Seu giro! Vem! 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 Subiu! Vem! 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 Eita bonita! Trocou, 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 e... Essa é a nossa esquerda. Oh, pode ser do nosso! Trocou, trocou, ok? Para o mundo da cima! No meu joelho! E aí, o dialogue? Obrigado pelo like! Trocou, trocou! Trocou, trocou! Trocou, trocou! Trocou, trocou! Só para acabar! Turco, paté no direito aqui, venho! Sete, nove! Como que o gole para cá? Para cá, para cá, para cá e para lá! Sete! Trocou, trocou, trocou! Trocou, trocou! Trocou, trocou! Trocou, segurou! Trocou, segurou! Um beijo para o Henrique! O filho da proteção! O filho da proteção! Parabéns! Parabéns! O filho da proteção! Parabéns! Esse é o do Henrique! Vai! Muita saúde! Do Henrique! Do Henrique! Do Henrique! Do Henrique! O que tem que ter na barriga! O que tem na barriga? Esse momento agora! Não vai ao abdominal! Ei! Segura! Abdominal fortalece! Calma, permanece! Vai! Troca! Calma! 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 Tá apanhado, amor? Vai, que pena, acabou Vai, vai Ai, que pena Maravilhoso Vai tomar uma aguinha Vai tomar uma água Vai tomar uma água Vamos ser recados Corpo acordado Fiquiça, vai para onde? No lugar dela Lá atrás Certo Pega essa água E de preferência Temperaturalmente É isso aí Beleza, meu querido Fran, beijoca Sida, Belmonte Cuidado Não é você que tá dirigindo não, né, mulher? Pelo amor de Deus, hein? Cadê a sua área? Não sou Suou, querida? Eu falei que o dia e ela ia suar, gente Agora, uma pergunta Uma pergunta de uma aluna querida Ai, meu Deus Jaqueline Maravilhoso Maravilhoso Eu não tô suando de jeito nenhum no frio É normal? Claro que é É sua temperatura que trabalha A senhora tem fogo maior aí dentro, querida Então, não se preocupe Se ocupe Continue fazendo a ginástica, tá? Essa é a ideia Porque Aí ela não suava Começou hoje Porque a gente acelerei Acelerei Por que que eu acelerei? Porque eu sabia que ela não passaria mal Por que que eu sei disso? Porque a musculatura dela já tá ativada E ela não tá suplementada Porque se fosse Eu fizesse isso com ela Em outubro do ano passado Estava eu e ela no SAMU Por que já aconteceu isso? Porque a musculatura Já aconteceu Meu Deus Me livre Já aconteceu isso com a Yara Com uma coisa muito mais leve Agora você pode fazer aquilo Nossa senhora Bom É no chão, gente Esqueci de falar É no chão, no chão Pode pôr no chão Corta a net Para achar vocês dois Vai Para atrás Chega Se não se não cair em cima da gente Não tem gostoso Só um pouquinho Se você se der Vamos pegar pesado na hipnógna agora Tá? Ai, no bumbum Vamos deixar esse bumbum na nuca E acabar fazendo isso, tá? Essa técnica que eu vou usar, gente É uma técnica que eu apelidei de pressão máxima Que a gente chega no máximo da nossa amplitude do movimento E faz a pressão no músculo O tempo todo vai ser assim Pressão máxima Vou explicar o que que é Eu nunca expliquei isso pra ninguém Ah, eu sempre fiz e nunca expliquei Mas eu vou explicar Ó Aqui Digamos que eu vou fazer esse movimento Fiz hoje a tarde, tá? Aqui não é pressão máxima Aqui é o meu máximo E aqui é pressão máxima Força 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 Vocês vão ver Uma diferença enorme Na pressão que o músculo faz É como se fosse o coração E o único músculo que não fica doente É o coração Porque ele vive sem fim Pressão máxima Máxima Então ele não fica doente O coração Mas ele fica com gordura em volta Se a gente não fizer isso Então vamos mexer no bumbum Eu preciso mesmo fazer Não, essa vez você já não precisa mais não Tá? Não faz mais A aula de vocês acabou De você e da Cíntia E aí só é alongamento Segura aqui comigo Sobe o crono primeiro Tira o máximo que você puder Sobe a ponta do pé E vai ficar Sete Agora Fica um Dois Três Balançamento Força 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 É como se eu pudesse subir Vai Sopra Assopra Esse tipo de abdominal aqui Fecha a diástase Abaixa o estômago Assopra, refira Assopra, refira Faz só o que você não fez Tite Mais um pouco Vai Vamos deixar ter Sopra mais lá Tira o máximo Do lado da barriga Só mais um pouco E mais Vamos voltar Volta devagar Parou Voltou Estica tudo E respira fundo Isso Esse tipo de abdominal aqui A gente faz na ginástica olímpica A gente faz na ginástica Eu mandando eu mesmo abaixar o som Você viu, né? Pera aí Tem vários mares aqui agora Não tem só eu Tem outros que vem aqui em volta Cada um fala uma coisa Esse abdominal aqui É um abdominal Típico de ginástica Que a gente faz aí curtinho Pra gente Cada vez mais Conseguir manter Nosso abdominal Mais pra trás ainda Que vai dar segurança Pro nosso corpo inteiro Vamos mais uma técnica Aqui Vai ficar lá em cima Lá em cima Tentar tirar O máximo das costas possível Com o queixo grudado no peito E assopra Respira Assopra Sempre Assopra o máximo de ela possível Tá? São dois pra abdômen E dois pra bumbum Dois pra abdômen E dois pra bumbum Estica a ponta do pé Tentar tirar o bar Tentar o bar Foi Pra abdômen Vai 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 Mais um pouco Curto Estica a minha ponta do pé Vai Duas Tentar o bar Sete Parou Alongou Respira bem fundo Assopra bem fundo Mais uma vez Vou só abaixar um pouquinho mais assim uma vez Respira 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 meu bem Senão você pira Vai Tudo bem Ponta de pé no chão Encosta a mão no calcanhar aqui Subiu Força bem os seus ombros lá no chão Lá tem Subiu o seu máximo Subiu o seu máximo Está bem doido o bumbum Agora vai E um É agora um Dois Três Quatro Vai sentir a coxa Oito Vai Só lá em cima Não desce muito Contém a pressão máxima Vai E três Quatro Agora Dois Três Cinco Um Mais um pouco Vai até Vai até Vai Força Esse é o momento que a gente quebra a célula E joga aquela célula morta fora A famosa Celulite Força Força Cinco Seis Aí Para o outro Vou dar uma explicação Muito básica Do porquê que a celulite vai embora Gente Num espaço físico Não dá pra viver dois corpos ao mesmo tempo Então Se a célula está morta Ocupando o lugar Vem uma outra vida E olha pra ela e fala Sai daqui Aqui é meu lugar Daí a célula morta Sai Marcos Aí a célula morta Toda cheia de gás Bonita Fica lá Vários tempos Obrigado João Mário Minha sogra Ivana Tá fugindo das aulas Chama ela pra malhar Ivana Mas o que que é isso Ivana Tamo aqui junto Ela tava aqui Aí ela tava com o olho assim Eu tava morta de preguiça Acabou Acabou Muito bem Juntou a perninha Viu dois joelhos Subiu Não pode soltar o joelho Mão no chão Empurra o chão Fica lá Balançou Um Vai sentir bem baixo aqui Vai 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 Fica Não separa o joelho Vem pro perinho Braço albólico da mulher Pra melhorar o escape de urina Vai Um Dois Pra parar Força Junta o joelho Vai Sobe Sobe Mais alto Mais alto Cinco Seis Tarou Puxa Pula lá Borboleta Relaxa Braço lá atrás Dois Pra abdominal A gente não dá pra esticar Com o teu braço Ai Calma do músculo Segurou aqui em cima Vem Vem Fica Vamo Ivana Força É isso aí Chora agora e depois Ha ha Boa noite Vai Vai Fala tia joia Eu te amo Oi tia Não Puguinha E a tininha Ha 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 E tia Pronto Agora o mundo todo sabe o apelido Puguinha e tininha Ela sempre chamou a gente assim Aí relaxa Ui O Puguinha tava pendurado pelo pescoço No machaqueira Ela manda o Puguinha Desce Puguinha O Puguinha já tinha caído Nilda O teu filho caiu de novo Lá vai Depois do hospital E eu tinha carteirinha nos hospital Chegou o filho da Nilda Põe ele ali que a cama dele ali Em toda cidade que eu ia Eu ia visitar o hospital Era a minha Especialidade E acabar Com as férias de todo mundo Virou Ai meu Deus Juro gente Olha O que eu tô dizendo Eu tenho tanto trabalho Com essas minhas famílias Que eu tenho que dar louco De alguma forma Vamos subir na montanha Ah meu Deus Só aqui ó Espera Eu quero ver o que eu vou aumentar Filipá que já morreu Quem manda na minha vida sou eu Vai Aê Segura Tu é doido, menina Olha, a nojenta quis competir Eu não Olha o meu troço Tu quis não Eu quis ter um piririzinho Vai, respira Sofa Só mais um tiro desse Respira, oxigena É verdade Olha lá, é verdade Meu filho fazendo a aula de ginástica Tia Jóia Pra cuidar Ai meu Deus, o Paulinho Tá mandando um beijo, Paulinho Paulinha Não, Paulinha É Paulinha, um beijo Paulinho Um beijo, Paulinho Um beijo, Paulinho Vamos lá Espera Descita o ritmo Respira fundo Funda, solta fundo De novo Assolta Preparou? Foi Força, força Vai, vai Vai Bata 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 Parou Parou Respira De novo Coração do Rio É sempre a teta, né? Por aí? Mais ou menos Mas isso é tão bom pro coração, gente Vai, respira Solta De novo Um beijo, parabéns Pra nora da Tia Jóia Aniversário dela Parabéns A esposa do Cadro Fala, Cadro Respira Muito bem Cotovelo Vai ficar Vai Subir o máximo que der Ficar 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 curtinho, tá? Só isso Isso Subiu Põe a teta bem lá em cima Ei, Paulão Obrigado Obrigada, Paulo Chegaram hoje Desperditos Posicionou Amanhã você vai estrear, Paulo Vai Daqui Vai Isso, é daqui Aí Sobe aí Vai Você vai ver a diferença Vai Vai Sobe o máximo que der Vai Força Relaxa a cabeça Relaxa a cabeça Tente a barriguinha Não desce a perna de uma vez Parou Aí Dobrou Gente, é o seguinte Eu Tive machucado sério uma vez Desse músculo do glúteo Como a gente fazia muito Na hora de descansar Eu desci muito rápido Não deu tempo Do cérebro entender o que estava acontecendo Ele destendeu meu músculo Esse tipo de ginástica Além de fortalecer Ele alonga o músculo, tá? Secretinho de ginástica Posicionou Se for Um Força Sete Mais oito Um De De Mais oito Um Último Toco Aê Parou Esse Rápido demais Até Por que ele alonga? Porque quando você está fazendo muito isso Muito isso Muito isso Ele volta O cérebro permite Uma elasticidade Pegar Aí você aproveita Para esticar mais Porque eu saia da postura E ele iria prolongamento Mas não é esse o propósito de hoje Era só Fortalecer Último do bumbum E vamos alongar É assim Esse último É do cachorrinho, tá? Vai manter aqui Não é aqui Não é aqui, ó Perto do ombro E vai subir Vai sentir aonde? Aqui Tá? Atenção Espera um pouco Posicionou? Foi Fica um Dois Três Quatro Mais aqui Sobe Sete Oito Isso Dois Dois aqui Três Quatro Isso Cinco Seis Sete Oito Três Lá de cima Força Força Foi 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 Cinco Seis Aê Parou Esse São E ação Ô Maria Obrigado Obrigado Minha querida A gente te agradece Ô meu Deus Gente Esse tipo de exercício É um exercício Para sustentação Pra gente que trabalha Com sustentação Com a área clássica Enfim Também Trocou de lado Posicionou Foi Um Ai Não vai dar Cinco Seis Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Vai Força Força Cinco Seis Sete Só 16 Um Nossa Por que você tem essa dificuldade Que a outra tava cansada Vai O outro lado não tá tendo mais Já tendo aqui Ó É aí É toda essa região aqui Ó Tá bem Tá bom Preparou Relativou Maravilha Vamos alongar Já na hora Esse é na hora Destroçada Ô Mano Ai que delícia Ai Obrigado Ai gente Muito obrigado Vocês que estão comprando na loja Fala Lilian K Valcante Assista o seu canal Já tem mais de um ano Já tem mais de um ano Ai E até hoje Eu nunca fiz Um exercício Que passou Da hora De tomar Cor Menina Porque o negócio Tá aumentando Cada vez mais Porque como tá eu E a Yara Eu vou aumentando a intensidade Na praça Eu não podia fazer isso Porque tinha muitas pessoas De várias Mas aí Elas começaram A falar Não Mário Como isso A gente quer A gente quer a aula que evolui Falei Então tá Tivemos uma reunião Que é tudo Eu tenho reunião Tudo Converso Tudo Tá bom Então vamos aí Quando a gente decidiu Fazer aulas mais evolutivas Veio a pandemia De todo dia Fez a gente ficar quietinho aqui Relaxa Não vou pôr mais música agora Tá Só respira Assopra De novo Assopra Obrigado Elisa Mais uma De novo Aí Segura lá Vai lá em cima Subiu os braços Mantém um pouquinho em cima Respira Mastigada Mais feliz Assi o maratai Vai o abelho Eu também tô Mastigada Mais feliz Virou pro lado Relaxa Lá embaixo Tenta pôr o cotovelo no chão O queixo lá Respira Tenta puxar mais Se tá quente Que não vai Vai doer Mas não vai machucar É pra essa hora Que eu aqueço bastante Aí Subiu Desceu Não, não Ainda não Subiu Virou E desceu Puxa lá Fica lá embaixo Fala Cláudia Sinto dor Nas costas Com esses abdominais É normal Não é E é Ao mesmo tempo Subiu Vou explicar o porquê Desse paradigma Inspira Assopra Algumas costas Alguns Algumas colunas Tem uma curvatura Que faz o bumbum Arrebitar E na hora que faz o abdominal Obriga-se a corrigir Vai insistindo Nesse sistema Que vai ter uma hora Que vai zerar essa dor Tá Borboletando Não, não, não Desculpa Aqui No meio Pode Pode seguir Não vai machucar Por isso que eu digo É normal Pra quem tem lodose Pra quem não tem Não sente nada Segura É lodose É Subiu Pode ser que você tenha Deixa eu ver Obrigado Silei Que delícia Silei aparecida Muito obrigado Bruna Rosa Fiz Redução aí Volta Fiz edução alimentar E junto com as suas aulas Conseguindo perder peso Exatamente É isso aí A ideia é essa Aí fica mais calmo Fica mais fácil Fala Cláudia Costa Obrigado De nada Eu que agradeço Pela pergunta Aí Voltou Agora sim Borboleta Puxa Respira De novo Boa noite Rebeca Mais uma Aí Vamos virando Pra ficar de pé Muito bom Apoie o pé direito Apoie o pézinho Isso aí Joelho 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 Respira Olha pra baixo De novo Mais duas E mais uma Parou Apoia a mão Apoia a mão Subiu Devagarinho E respirou Segura lá Mais duas Segura lá A última E junto a mãozinha E namastê Namastê Graças a tu pingante Tá mesmo Nossa gente Olha Gente Quem sou eu? Não Quem sou eu? Onde eu tô? Ah eu vou assistir Ela Porque Hoje eu fiz Um teste físico Nela Então Como é que a gente Faz teste físico No nosso aluno? Fazendo isso Que eu fiz hoje Gente Colocando ela no máximo Eu tava com uma preguiça Eu tava com meu olho Fechando Eu não dormi Nessa noite direito Não sei Sabe quando você dorme mal Acorda a noite inteira Eu dormi assim Nossa Eu tá Eu vim me arrastando Foi 5 minutos Mas ela chegou Eu falei Calma mana Que a aula que tem Aqui nesta cabeça Repete o pix Mário Vai fazer Saúde ao ar livre Arroba gmail.com Ou Yara Saúde ao ar livre Arroba gmail.com Yara com Y Falar nisso Que eu já entrei aqui Pra trazer meu agradecimento Não Yara Eu tenho que te fazer Um elogio Como professor Como professor A gente Faz 50% E o aluno Faz os outros 50% O que que eu tô dizendo Dessa porcentagem Não é financeira Tá O meu trabalho É 50% Para o seu Fazer 50% Pra que o meu Dê 100% Como que é isso Eu ensino Você faz Se o seu corpo Fica bom Eu fico feliz E aí Dá pra gente ver A melhora No corpo Das pessoas Dá pra gente ver A melhora É a Gilda Obrigado Gilda Leite A minha disposição É outra A minha energia É outra Dentro de casa Fica outra coisa Nossa senhora O humor Muda completamente Por isso que eu digo Gente Suplementos Vamos falar Dos meus queridos Rapidamente Que eu não vou demorar Muito que a voz Tá muito molhada Rapidinho Aí diz a Mar Professor Diz aí um alongamento Para dor Trapézio Também não dormir bem Trapézio Ó Apoia a mãozinha assim Desce a cabeça E puxa Ó Isso aqui Vai alongar Tudo isso aqui Segura na nuca Com a mão bem aberta Fechou Abaixou a cabeça E puxou Pula Ai Muito gosto Vou fazer mais esse Gente Tenho tanta ginástica Boa pra fazer É isso Tanta ginástica Boa pra fazer Que chega na hora Dá uma misturada Na minha cabeça Mas acaba saindo Uma linha de sincronia E aí Acontece o resultado Que eu busco Nossa Hoje eu vi a minha evolução A disposição É O step Gente É a única aula Que eu particularmente Não gosto de fazer Não gostava Foi o que eu falei hoje Foi o que eu falei hoje Sabe Pra quem Pra Cíntia A Cíntia A Romana não gosta Hoje eu adorei a aula de step Mas aí depois que passa o cansaço E que você consegue Intrigir a sincronia E outra A coreografia Não é combinada Entre eu e ela Porque a gente nem tem tempo Pra isso Deixa eu ver A patela do meu joelho Tá infeccionada Não pode fazer exercício Vamos desinfeccionar ela Com carne moída Carne moída Gente A gente precisa fazer isso Eu tô há 50 anos Pra ir vendo isso Carne moída congelada No joelho A carne moída vai abraçar O joelho assim Tipo Deixa eu ver Se eu consigo pegar aqui Imagina que isso aqui É carne moída Nossa Como se eu jorri Ó a carne moída congelada Ela vai envolver o joelho todo Dobrado Aí você vai deixar ele assim 10 minutos Tira 10 minutos 10 minutos 10, 10 Fazer um molde disso antes E colocar no freezer Deixa os 10 minutos A carne moída lá Tem que ser a carne moída A biomassa eu não testei Tá? Tem que ser a carne moída Por enquanto Deixa lá no congelador Até ficar em ponto de madeira Mesmo duro Você vai ver Que vai acabar Com essa informação do joelho Fala a menina Obrigado Mauricéia Obrigado Mauricéia Pra dona lombar Tem esse aqui ó Mas aí Tem que ter uma cadeira Tem que ter uma cadeira Mas seria aqui Vai descer na cadeira Segurar na frente Pra fazer com esse tec Mais equilibrado Esse movimento aqui ó Quer sentar? Sinta aqui ó Não, não Se der pra fazer Esse movimento aqui Em pé é melhor Mas é esse aqui Pra relaxar o braço Nossa gente Você sente mesmo Que tá relaxando Você faz esse aqui Respira Alonga mesmo Deixa o pé duro Respira Assopra Segura Rosângela Pode sim Tá? Vai forçar o braço Olha Rosângela Tem uma inflamação No ombro Posso colocar também A carne moída Gente A gente tira o congelador Gente Só não pode no pulmão É aqui Nessa região Da área do pulmão No resto Pode tudo Tô com a pressão alta Aqui embaixo A carne moída Embaixo da axila Aqui atrás da perna Tô ansiosa Aqui atrás da perna Não estou me sentindo bem Tô com muito calor Carne moída Aqui atrás da nuca Gente A gente tinha na geladeira Um corpo inteiro De carne moída Era de coxa De sobrecoxa De ombro De cotovelo De joelho De tornozelo E cada mão tinha um molde Porque cada joelho É um joelho E funciona Acaba Para de tomar Antinflamatório Mário Minha barriga ficou enorme Com a gravidez E sobrepeso Como faço Para não ficar Com barrinha diavental É a Bruna Então Bruna É complexo Porque depende muito Do quanto ela cresceu A nossa pele da mulher É maravilhosa Tem a sobrinha Isso Isso Porque existem momentos As bonitas estão querendo Ser faladas Que elas estão pulando Todas aqui na minha pele Calma Tem momentos Que precisa de Intervenção cirúrgica Precisaria ver Se ficou muito Provavelmente Precisa de uma intervenção Manda foto Bruna Manda foto A gente pensa O que pode fazer E também Se não for muita coisa Uma boda Uma autodrenagem Linfática Ajuda demais Banho Ou com creme Exatamente Durante o banho Você pode fazer Passa um creme Passa um óleo E vai fazendo Uma antenagem Linfática É isso mesmo Rubia Você faz Você pega a carne moída Põe no saquinho Faz o molde Vamos supor que é no ombro Você fez esse molde Ela vai estar molinha ainda Aí você vai pegar Você vai botar alguma coisa embaixo Para fazer tipo um Sabe eu fiz o teste Se ela deixar 10, 15 minutos No congelador Ela pega Faz o volto certinho Ela sai dura ainda Para ficar lá Não Mas tem que pôr uma Uma cuica mesmo Alguma coisa Nesse por baixo Dentro do congelador Isso Deixa 10 minutos Ela já vai ficar durinha Isso Aí você já consegue Colocar em você Não Só vai conseguir colocar 24 horas depois Ah não Quando ela estiver Hiper congelada O dos joelhos Não é fria Tem que estar Hiper congelada Porque aí ela vai dar O tempo de 30 minutos exato É 30 e... 30... 36... 36 minutos De tratamento Segunda... De segunda a sexta Três vezes ao dia Uma semana só Acaba com a inflamação E para melhorar Sua vida Da sua cartilagem Para melhorar O seu... Gente, isso daqui É fantástico Para diminuir colesterol Para melhorar Suas sensações de ansiedade Também o Sinedrol ajuda Junto com a maca peruana Que faz uma diferença Muito grande Tem muitas coisas Que falam da maca peruana Gente, isso aqui Foi escolhido a dedo Foi, foi A gente já... A gente aqui em casa Eu já consumo esse Já vai fazer Quase quatro anos Esse daqui já faz Os cinco anos Que a gente consome Sim Esse daqui A gente veio pegar Mais agora Nesse ano Mas a gente já sabia Da empresa E veio O Sinepure Para poder Fazer um diurético Aí no nosso corpo Tá? Não é aquele diurético Intenso Você vai pouco No banheiro Mas você vai no banheiro Para poder eliminar Aquele líquido Que está preso E faz uma lenteza Ajuda Aqui é para emagrecer Esse com esse Isso daqui Ele tira completamente A tua retenção de líquido É Eu falo por mim Eu sou uma pessoa Que retenho líquido Principalmente na TPM Gelo? Pode colocar gelo Cátia Beatriz também Viu? Isso daqui Esse mês Me salvou Me tirou a retenção de líquido Foi maravilhoso Deu uma diminuída Na tensão premenstrual Também Sim Que ela estava Ficando um pouco Mais tensa Deixa eu falar Com as meninas Realmente a carimbida Tá cara Até a de terceira A de segunda Tá cara Vamos tentar fazer Eu acho que dá para fazer Com a banana Que é com a banana Amassadinha Junto Faz uma biomassa Com a farinha de tribo Dá para fazer Dá para fazer Ela tem que ser Ela tem que ter Os dois dedos Os dois Os dois dedos Pode ser com a banana A vantagem É que congelou Vai ficar eternamente lá Tá Eternamente lá E a da biomassa Eu acredito que dá certo Sim Viu? Eu acredito que dá certo É Trinta e seis minutos Sendo dez minutos Tira três Dez minutos Tira três E aí faz os outros Dez minutos Você só vai ter Três minutos Três minutos Três minutos De intervalos Cada vez que faz É isso mesmo São É assim Não é para deixar Os trinta minutos direto Tá Tígia É que a Tígia está fazendo Que ela sente uma dor Do joelho Comprou a carne já Já fez o molde certo É dez minutos Tirou Ah Outro detalhe Quanto menos Proteção Estiver na pele Melhor Tá Eu coloco direto Na pele Gente Vou falar uma coisa Para vocês Os primeiros dez minutos É de matar De doer Dói muito Gente É uma dor assim Que parece que você Não vai suportar Mas eu Como sou uma pessoa Extremamente específica Eu calculei o tempo Dessa dor São quatro minutos A cinco minutos Que você vai sentir Dessa dor Intensa Porque o corpo Vai falar O que é isso Que está acontecendo O que é isso Que está havendo aqui Manda uma bateria De soldados Para entender Por que gelou ali O que houve É aí que começa a cura Porque vem soldado E fala assim Peraí Deixa eu tirar Essa inflamação daqui É isso que está dando problema E aí a gente dá uma enganada No cérebro Faz o coitadinho Dar um tilt E aí ele manda Um monte de proteção ali Tira dez minutos Tira os primeiros dez minutos Deixa três minutos Esperando dar uma esfriada Uma esfriada não Uma retornada Nesse momento Se você enfiar uma agulha No teu joelho Você não sente nada Essa era a técnica De anestesia De muitos anos atrás Inclusive Põe o gelinho na orelha A minha orelha também Foi furada assim Para furar no gelo Tá Aí você vai Já só ele furou Isso Você vai colocar Os outros dez minutos Você não vai sentir Anybody else Nada Você não vai sentir Nada Aí você vai falar assim Meu Deus É um milagre isso Quando terminar A primeira parte do tratamento Do joelho No ombro Onde quer que seja Que você for esticar Você vai pedir Que renovou alguma coisa aqui Porque renovou sim Então por isso Tem que ser três vezes ao dia Trinta minutos Fracionado Dez minutos Três minutos Três minutos Dez minutos Três minutos Que dez minutos Cabou Deixa eu falar aqui A Socorro Oliveira Ela quer falar sobre as cãibras Que ela tem nas pernas E nos dedos dos pés Cãibra Eu receio de fazer alongamento Me diz o que devo fazer Tem que fazer alongamento Porque a falta do alongamento Traz cãibra Porém Falta de sal Falta de água Falta de açúcar Ou excesso de sal Excesso de água Excesso de açúcar Também pode trazer cãibra E uma outra coisa Que traz cãibra Que muita gente não sabe Que eu vou falar agora Estresse Irritação Faz isso aqui na gente Isso que acontece Aonde que você vai usar Uma coisa quente Quando tiver com cãibra Deu cãibra Põe quente Aí é o contrário do gelo Completamente contrário Tem tratamento Quente frio Quente frio Quente frio Que é outro assunto Para a próxima live Eu falo Para que serve o quente frio Mas a cãibra Não é só falta de potássio Porque eu já tive alunos Que estavam em tudo Em equilíbrio Conversa bem Conversa bem Conversa bem Conversa bem Cadê o celular E aí eu descobri Que o problema da pessoa Estava no estresse Da vida dela Aí ela largou De uma pessoa Que estressava a vida dela Porque tem gente Que é tóxica Na nossa vida E ela fez o que? Largou Acabou a cãibra da mulher Acabou Mas eu não tenho cãibra nenhuma E nada mais E pronto Está explicado O estresse é um absurdo Vamos lá Só para fechar A Sandra da Conceição Sou ginasta Olha Me dá disposição Da dor Mas é gostoso A sua ginástica Me dá disposição Da dor Mas é gostoso Gostei Adoro Deixa eu ver a Fátima O que ela falou Bem aí Quero colocar o fio dental Para arrasar no Recife Simbora Maravilhosa Está pronto Você está no lugar certo Para pôr o fio dental Está vendo os prints Mãe Deixa eu ver aqui Mário Edvaldo Mário Serve para tendinite Pois eu acho que estou Há mais de três meses Com essa dor no ombro Sim Eu acabei com as minhas O meu ombro inchava A cara Meu ombro ficava Duas bolinhas aqui De tanto cinto Eu amava tanto aquilo Que é o que eu falei Para a Cintia hoje Nunca vou conseguir Dar uma aula a falar Deixa eu falar aqui Não dá Pode usar Ferreira Não tira do saquinho Não a carne É Vai fazer no pote E ela vai continuar Mesmo gelada Dentro do saquinho Isso Aliás Se você tentar tirar do saquinho Ele vai rasgar Não é para tirar do saquinho Não é para ter o contato Da carne com a pele Não é É do saquinho com a pele Olha Maricris Boa noite Quantos dias dá O pote de Sinepuri Sinepuri vem 60 carros Dois meses Que é só para tomar um A gente só está indicando um É Não precisa tomar dois Se a pessoa quiser Ela pode tomar É Desde que seja oito horas depois Mas tem que ter oito horas De diferença Tá gente Mas na primeira Eu tomo um É Tá ótimo Para mim também Nos primeiros 21 dias É um só que eu quero Que vocês tomem Tá Aqui Pera aí Maria José Não quero continuar Ah tá Não quero continuar emagrecer Mas quero fazer a ginástica Continua fazendo Porque você não vai emagrecer Mais não Se emagrecer É porque precisava Tá Aí a gente preenche de músculo Deixa eu ver a Silvana Mota Belezuras maravilhosas Deixa eu ver a Silvana Mota Me aposentei Ó gente Deixa eu ver mais um outro Foi importante esse print Minha mãe mandou mais Deixa eu ver A Tia Joia Buguinha de Ninha Já vi também É Edivaldo Tem que ser com carne Ou serve outra coisa Pode fazer a biomassa Com banana amassada Qualquer coisa Aqui é o seguinte Ah tem aqueles de gel Que fica congelado Não serve Chega Já testei Chega uma hora Depois dos 30 minutos Ele perde Ele perde Ele perde A única coisa que eu vi Manter Congelado Foi a carne Moída A biomassa Obrigado Adriana Oliveira Obrigado Adriana Valeu amiguinha Bonitinho Ai que delícia Gente ó Eu testei só carne Biomassa nunca fiz Nem pensei nisso É que uma aluna vegana Falei Ai Mário Não queria Ok Por que? Então vamos pensar Em outra coisa Provavelmente dê Outra coisa Sabe a massa de pão? Com certeza dá Se vocês fizerem Uma massa de pão Não vai comer né? Vai ser uma massa Só pra você Sabe aquelas massas Uma massa de pizza grossa Olha aí Dá também Se é uma massa de pizza Bem grossa Faz o molde congelar Fica até melhor Fica melhor Olha Pera aí só um minuto Socorro a Oliveira Yara Pergunta pro Mário Sobre as câmeras Que tem nas Ah pronto Falei Tem que fazer alongamento sim Não deixa de fazer Fala Boa noite Mário Ao mundo das primas Tenho uma idosa De 97 anos Ela reclama muito De dor no ombro Posso usar a carne Nossa vai ser maravilhoso Eu fiz Eu fiz Assim A Dona Célia Deixa eu agradecer A Joyce Senna Obrigado Olha que bonitinha Obrigada É pra ser Saúde Ela é livre Gente Vocês não tem ideia Vocês ajudam Vocês não tem ideia Por isso vocês ajudam Dona Célia Dona Célia Foi uma Só pra gente fechar Nossa live Menina que live cumprida Dona Célia Foi Dona Célia e seu Zé Já falei várias vezes Depois você só leu Da Sônia Freire Tá? Tá Segura aí Ela já tinha feito De tudo Naquele joelhinho dela Dona Célia Ela disse que ela tem Um viveiro no corpo dela É bico de papagaio Bico de tudo Que era pássaro Ela disse que ela tem E tem mesmo Eu fiz a análise Da coluna dela Junto com o médico Estenose Estenose múltipla Na coluna Vamos fazer ginástica Estava tortinha Mas não estou falando De coluna O joelho dela Melhorou fazendo Essa técnica O ombro dela Melhorou fazendo Essa técnica Então nós fizemos Os moldes Colocamos nela Até hoje Ela usa Eu apliquei Essa técnica nela Em 2018 Por que até hoje Ela usa? Porque é uma senhora Que tem vários problemas De bico de papagaio Em locais Que eu nem imaginei Que pudesse ter E tem Então o gelo Ameniza bastante A inflamação Ameniza bastante A dor Ela diz que ela consegue Ficar uma semana Sem sentir nada Aí começa a sentir Ela vai lá Faz muito Zerou qualquer remédio O remédio durava Um ou dois dias E deixava ela péssima Eu falei Dona Célia Tem solução Ah eu não acredito Me deixa tentar Aí a janela Desse jeito A senhora Me deixa tentar Porque eu sei O negócio que eu estou fazendo Vou fazer esse negócio Vamos Mário Então vamos Aí o seu Zé Só de lado Conseguiu Consegui Vou mostrar pra ela Tanto que ela Falei Mário Muito obrigado A família dela É uma graça comigo Eu amo demais eles Em breve a gente volta Deixa acabar Essa história de pandemia Que eles vão falar Pra vocês Que eu estou falando Então dá muito certo Tá? Fala aí Sandra Freire A Sandra Freire Deixa eu achar ela aqui Ela tem Aqui A Sônia Freire Mário Meus dedos estão com Má circulação Estão muito vermelho Posso colocar a carne moída? Peraí Deixa eu pensar um pouco Má circulação? Não Não porque vai fazer Vasoconstrição Tá? Neste caso não Se eles estão com Má circulação Estimulação Estimular os dedos E você tem que fazer O contrário Colocar o quente Pra abrir os vasos E melhorar essa circulação Gelo não Tá? Má circulação Não pode Outra coisa que pode Usar gelo Mosquito picou Tá coçando Gelo Tô com alergia Gelo Tô com uma coceira Que eu não sei da onde Gelo Cinco minutos De gelo Acaba Tá? Posso garantir Fiz um dia Da Tia Rebeca O bicho picou Ficou uma coisa enorme No meu dedo dela Ela é medosa Menino Pelo amor de Deus Tá caindo Meu dedo Falei Isso foi uma aranha Que picou teu dedo Mulher Ai meu Deus Não põe nada Dá licença Coloquei o gelo Deixa aí Menino Tá vendo Começou a doer O dedinho dela Menino vai cair Meu dedo Falei Calma não vai Quando tirou Já tava desinchado A vermelhidão Já tinha acabado E a coceira Tinha parado Ou seja O gelo Neutraliza O espalhamento De um veneno De alguma coisa parecida Tá certo? Olha Socorro Oliveira Mário Estou com a Pele Extremamente ressecada Será que o Sinedrol Vai auxiliar Com a reposição De colágeno? Pode ser que sim Pode ser quase certo Que sim Porque tem a vitamina A E tem a vitamina A Que é a parte da pele Tem a vitamina D Que também trabalha Na parte da pele Outra coisa boa Que você poderia Colocar além do colágeno Gente, eu não tô falando Isso pra comprar junto Não é isso É porque É uma coisa Que liga na outra O ômega 3 O ômega 3 Vai dar essa melhorada Na sua pele Vai dar essa melhorada Na sua zona O ômega 3 Junto com Se fosse só o sinedrol Também daria Que cada um Trabalha de um jeito Pra você No caso da pele É o sinedrol Junto com o colágeno Porque o sinedrol Vai ter a vitamina C Coisa que não tem No colágeno Colágeno tipo 2 Nosso é puro Pra osso Pra cartilagem Tomar Gente, maravilhoso Entrou a vitamina C Todos eles Acabou Olha, a Joyce Sena Mário, contribui no Pix Eu vi É um favor pequeno Mas é de coração Menina Qualquer quantia É de grande valia Tá? Qualquer quantia Eu sempre digo isso Finalizando com os nossos bonitinhos Sim, gente A gente socorra A gente vende ômega 3 sim Vende ômega 3 Vende colágeno O sinedrol É, não dá pra olhar Esse aqui é o ômega 3 Sinedrol Colágeno O ômega 3 é esse aqui Esse aqui lá é a marca peruana Isso, marca peruana O ômega 3 E você recorre A gente vende O kit Esse kit inteiro Vendemos só esse kit Vendemos separadamente Do jeito que vocês quiserem Até 12 vezes no cartão E também no boleto Aonde? www.saudealivre.com.br Adoro! Gente, muito obrigado Faça pra comprar Entra no nosso site Socorro www.saudealivre.com.br E ó Desconto progressivo E quem não chora Fica de fora Vai lá no site Dá aquela choradinha Que a gente conversa E faz o que tem que fazer Tá? Beijo, gente Joyce, obrigada A gente viu Obrigada, Joyce Eu vi, eu vi, Joyce Vi Agradeci É que eu falo tão rápido Tantas coisas Quando eu vou ver Não sei se eu falei Se eu não falei Mas eu vi aqui Beijo, gente Obrigada Até amanhã Obrigada pela ajuda financeira aqui Obrigada, gente Pela ajuda financeira aqui E principalmente Por assistir a aula Compartilhar, curtir Conversar E se inscrever Hoje eu deixei aberto Todo mundo se inscreve Que nem é inscrito Tá falando aqui Tá? Mas no próximo Você está só Se inscreve, gente Deixa seu like Isso ajuda demais A gente E o canal Pronto Agora vou Beijo, gente Tchau, gente